Você sabe, Fabíola, que o Brasil é conhecido por ter carreiras de Estado muito sólidas. É assim na Receita Federal, é assim no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, era assim nas Forças Armadas. O Bolsonaro conseguiu avacalhar isso tudo. Então ele, do mesmo modo que nós temos aqui um auditor que cumpriu com grande precisão a sua obrigação, um jovem auditor, diga-se, nós tivemos chefes da inteligência da Receita Federal quebrando o sigilo dos adversários do Bolsonaro, tivemos o secretário da Receita dando carterada para liberar as joias, tivemos outro secretário de Receita se reunindo com o Flávio Bolsonaro para discutir estratégias de defesa, no caso da rachadinha. Então há duas Receitas Federal, essa do jovem auditor que apreendeu as joias no aeroporto de Guarulhos e esses que se entregaram ao bolsonarismo para perverter a máquina pública da Receita Federal. Houve um tempo em que essa alfândega de Guarulhos estava entregue, estava sendo negociada, era negociada antes do Fernando Henrique, no balcão dos pequenos negócios do varejo político aqui em Brasília. Eu me lembro que isso era muito disputado, porque havia uma cobrança de propina que corria solta. Hoje nós ficamos sabendo que há gente que faz um trabalho sério ali na ponta. Infelizmente, Fabiola, nós não podemos dizer o mesmo de toda a Receita Federal, não podemos nos tranquilizar, não podemos dizer o mesmo das Forças Armadas que se entregaram um golpismo desvairado. E vimos também que é possível produzir um estrago mesmo na máquina do Itamaraty. Agora estão se ajeitando as coisas, mas eu descobri, para minha tristeza, que essas estruturas que sempre foram muito profissionalizadas, elas também são permeáveis à perversão.